Salve, salve, salve galera, eu sou o Júlio Baiano e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, mano, eu tô aqui pra compartilhar com vocês a realização de um sonho. Há muito tempo eu venho lutando, querendo ter um estúdio onde eu posso fazer as minhas lives, gravar os meus vídeos pra trazer a melhor qualidade pra vocês. Depois de anos e anos trabalhando, trabalhando com o que eu amo, graças a Deus, hoje eu trabalho com jogos, com games, também faço minhas lives, eu trabalho numa loja hoje muito boa, que me incentiva também, tá? A sempre tá fazendo e gerando conteúdo pra vocês, vocês podem até ter percebido que eu tô colocando mais coisas, mais vídeos, eu tô fazendo live todo dia aqui em nosso canal. Se você não segue meu canal de lives, é na Twitch, vai tá passando aqui, ó, twitch.tv.jrbaiano, segue lá. E tropa, não se esquece, família, deixa o likezão insano, se inscreve e ativa o sininho, porque toda live eu seleciono duas, três pessoas pra dar um presentinho de diamante de 10 reais, de 20 reais, pra ajudar você aí que quer girar o diamante royale ou comprar algo que tenha na loja. Família, o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês o meu estúdio, tá? É um pouquinho pequeno, ele é de 2 metros por 4, ele é bem pequenininho, tá? E, mas mano, ele é pequeno, porém ele é aconchegante pra mim, é o lugar que eu me sinto bem fazendo live, eu não tenho pessoas que ficam me atrapalhando na hora da live, o áudio não fica muito ruim, você pode tá percebendo que até desse áudio aqui que a gente tá gravando aqui agora, tá muito melhor a qualidade, Família, então é isso, gente. Minha felicidade, eu tô, chega eu tô falando sorrindo, é muito, mas muito, muito gratificante, tá? Poder mostrar pra vocês, porque isso aqui foi depois de muita luta, eu vou mostrar pra vocês, Família, como ficou esse estúdio. Então, se liga no vídeo, tamo junto, é nóis. Um beijo, doidão, tamo junto! Vocês estão prestes a ver o meu estúdio, mano, eu fico emocionado só em falar essas paradas, porque é um lugar que eu me sinto muito bem, confortável, é um lugar que eu sempre quis ter, em uma casa que fosse minha, sempre morei de aluguel, mas graças a Deus agora isso passou na nossa vida, e hoje eu pude realizar o meu sonho. Já muito teatro já tinha realizado, mas eu não mostrei a maçada pra vocês. Eu queria muito esperar ficar todo pronto, mas ainda faltam algumas coisas, faltam os letreros, faltam alguns leds, mas, mano, foda-se tudo isso, porque o que importa é que eu já realizei o meu sonho, já estou conseguindo fazer as minhas lives aqui no meu estúdio. Galera, então, vou mostrar pra vocês, não esquece de acompanhar que tem live todo dia, e tô tentando trazer vídeo duas vezes, três vezes por semana pra vocês. Então, tropa, muito obrigado. No meu Instagram também tem highlights, tem coisas engraçadas, então passa lá, arroba.jrbanoficial, tamo junto. Vou mostrar pra vocês aqui agora o meu novo estúdio. Bom, galera, essa aqui é uma luz que está emprestada, tá? Lá da loja do meu estúdio, lá do meu trabalho. Aqui é a minha cadeira da OX, que vai ficar pra Joyce. A OX Game é uma cadeira muito boa, ela virou uma cama, tropa. Virou uma cama, muito boa mesmo. Isso aqui é tralha que o Joyce já está botando aqui. Família, já botei espumas aqui, ó, na parede, tá vendo? Os tubos é passando mesmo, mostrando que eu acho isso muito bonito. Galera, botei algumas prateleiras aqui. Um tapetezinho, eu quero comprar um tapete maior, se Deus abençoar, a gente vai botar um tapete maior. Tinha aqui essas duas luzes azuis que eu comprei na Ferreira Costa. Família, a porta, ó, eu pintei de preto e mandei botar um... Pedi pra um brother, um parceiro, botar um filme aqui. Aqui é o nosso amigo velho ventilador. Futuramente, quando Deus abençoar, nós estaríamos botando o ar-condicionado, mas eu não tô com dinheiro agora. Aqui é a minha câmera, que eu uso como webcam, tropa. Aqui é o meu monitor secundário, tá? Esse daqui é o tripé e o meu microfone da HyperX, que lutei. Graças a Deus, Deus abençoeu, conseguimos comprar. Aqui, nosso monitor 144, dois ring lights, mousepad, teclado da OX, mousepad, roteador, que é Zeca, meu irmão, meu lindo, obrigado, tamo junto. E essa cadeira maravilhosa aqui, tropa, ó, da Login Game. Essa cadeira é uma cadeira muito confortável, extremamente confortável. A espuma dela, tropa, é aquela cadeira que você, aquela espuma que você senta e ela fica normal depois de muito tempo. Ela é grande, tropa, olha como ela é grande, família. Olha como ela é grande, tropinha. Olha, é gigante, mano. Então, família, pega a visão aqui. A gente tem aqueles velhos brinquedinhos, os meus airdrops, que Joyce fez no meu aniversário com muito carinho, que eu sei que deu trabalho pra fazer. Eu sou muito grato a ela, porque ela me apoia muito nisso aqui. Aqui nós temos o nosso óculos da OX Game. Tá aqui as caixas que eu vou usar pra fazer. Aqui ainda vai vir uma tela, família, uma tela que vai ficar com uma tela tipo de metal, pintada de preto, com o meu nome JR Baiano por dentro, iluminado com LED. E eu vou passar um LED ali por trás das mesas. Família, vocês não têm noção. De como eu tô feliz em poder realizar este meu sonho. E saber que tudo isso se deu por causa do meu trabalho e por vocês também. Então, gente, muito obrigado de coração. Esse daqui foi um vídeo muito rápido mostrando pra vocês. Se vocês quiserem saber as especificações do meu PC, família, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? E, mano, eu espero que vocês me acompanhem nas lives, porque eu investi muito dinheiro. Deixei até de fazer algumas coisas que eu queria fazer pra poder realizar esse sonho. E eu sei, ah, mas daí já estou só de comprar um carro. Eu falei, mano, carro não é nada perto de uma coisa que você ama fazer. Tá ligado? Então, isso aqui é onde eu me sinto bem. É onde eu me sinto feliz. Tá? E muito obrigado por todos vocês me apoiarem. E eu fico extremamente grato por tudo isso. Obrigado, família, de coração. Tamo junto. Vocês são fodas. Tá? É... Não, não. Só tenho a agradecer. Tamo junto. Muito obrigado. Não esquece, tropa. Live todo dia, família. Live todo dia. Forte abraço do Baiano. Um beijo. E vamos deixar aqui uns takes pra vocês aqui do quarto. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau. 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 Se inscreva no canal.